Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Duratex. Nós vamos utilizar daqui o período de 2011 a 2020, nós vamos verificar a evolução histórica dos demonstrativos financeiros da empresa. Só com um porém, que o ano de 2020 ainda o quarto trimestre não foi apurado. Então eu fiz uma média projetada aí, utilizando os três primeiros trimestres de 2020, e fiz uma projeção do quarto trimestre para verificar, para fazer uma projeção de como vai ser, entre aspas, o fechamento desse quarto trimestre, para a gente fazer a apuração do ano da sua totalidade. Para ficar uma análise mais completa, para a gente ter uma base comparativa em relação aos anos anteriores. Bom pessoal, antes de mais nada, eu tenho meu canal aqui, que eu já estou trabalhando há algum tempo. que puder estar se inscrevendo no canal e ativar o sininho aí, para ficar, para ficar, para você ser sinalizado referente aos próximos vídeos que eu vou estar postando aí no canal de análise de outras empresas. De vez em quando eu mudo um pouquinho o conteúdo, acabo postando umas dicas de Excel, que eu tenho conhecimento de Excel, e sempre acabo postando algumas dicas, como desenvolver algumas planilhas, utilizando Excel e VBA. Mas o foco do canal, assim, está mais focado em relação à questão do desenvolvimento de estudo fundamentalista de empresas, principalmente as que estão abertas na Bolsa de Valores. Bom, aqui tem meu Instagram também, tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar também, vai ser muito bem-vindo. Bom pessoal, primeiro a gente vai começar aqui com a análise do ativo. Deixa eu só ativar um arca-texto aqui, para ficar mais fácil a questão do estudo. Vamos começar com a análise do ativo da empresa, que são os seus bens e direitos. Vamos começar aqui pelo ativo realizável. O ativo realizável é todos os ativos que a empresa tem, é o ativo total, menos o ativo imobilizado e o intangível. Então, a gente só tem aqui, só está contando o ativo, ou as contas do ativo, que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado e o intangível tem como finalidade geração de riqueza, ou seja, tem um objetivo mais operacional. Então, aqui só está o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Aqui o ideal também, quanto maior melhor, se a gente traçar uma linha imaginária que está em uma tendência de alta, ou seja, período pós-período, a tendência dos bens e direitos da empresa é continuar em crescimento. Bom, vamos falar de outra conta do ativo que é muito importante, que é os caixas equivalentes, ou seja, o dinheiro que a empresa tem disponível, ou seja, disponível dentro da empresa ou nas suas contas de investimento de alta liquidez. Se a gente traçar uma linha histórica aqui de 2011 a 2020, está numa tendência de alta fortíssima também, teve uma certa variação entre 2015 e 2017, mas historicamente assim, a tendência dos disponíveis da empresa está em tendência de alta fortíssima, ou seja, a tendência é que o volume de dinheiro disponível para a empresa, a tendência futuramente é continuar em crescimento. Bom, aqui a gente tem a conta de clientes, ou seja, os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, o período de curto prazo a gente fala no período de até 12 meses, e a longo prazo é o período acima de 12 meses. Se a gente traçar uma linha de tendência, uma linha de tendência imaginária aqui, está uma tendência de alta, mas não tão inclinada igual às contas anteriores, mas está numa tendência de alta, teve uma certa variação entre 2017, 2018 e 2019. Teve um grande aumento dos seus direitos de receberem em 2018, voltando à normalidade de 2019, 2020 está continuando no mesmo nível, um patamar próximo, um pouquinho superior em relação a 2019. Bom, vamos falar um pouquinho do balanço da empresa, ou seja, o balanço patrimonial da empresa, vou explicar aqui como que está o esboço do gráfico, a linha azul é o ativo total da empresa, são os bens e direitos que a empresa tem a receber, aqui está incluindo tanto o intangível como o imobilizado, ou seja, o ativo total, a linha laranja é o passivo total, as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, e o patrimônio líquido, que é uma conta também que faz parte do passivo, que são as obrigações que a empresa tem em relação aos sócios, mas é um capital que não é exigível, ou seja, é um capital que os sócios investidos na empresa, mas que os sócios não tem o objetivo de querer o dinheiro de volta, ou seja, é um dinheiro que é investido para a questão da evolução operacional da empresa. Bom, aqui está excelente a questão do balanço patrimonial, para uma empresa boa a questão patrimonial da empresa está num aspecto bem razoável, o ativo, que é o que a empresa tem de direito de bens e direitos a receber, está bem maior, o volume é bem maior em relação às obrigações que ela tem a pagar a terceiros, que é o passivo total, então a empresa tem bem mais dinheiro a receber do que obrigações a pagar, e o passivo total da empresa está praticamente no mesmo patamar do patrimônio líquido, ou seja, o ativo da empresa está sendo alimentado, tanto com recursos de terceiros como o patrimônio líquido, o dinheiro que é investido pelos sócios e acionistas, então está bem equilibrado só a partir de 2018 a 2020, que o capital de terceiros aumentou um pouquinho em relação ao patrimônio líquido, mas se a gente jogar uma média aqui de 2011 a 2020, praticamente 50% do ativo está sendo investido com capital próprio, capital investido pelos sócios e acionistas, e outros 50% está sendo investido com recursos de terceiros. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do endividamento, endividamento é um assunto muito importante para as empresas, que muitas empresas acabam se quebrando por questão do endividamento, então, eu separei aqui uma parte da apresentação só para falar do endividamento, porque é um assunto importantíssimo para as empresas. Bom, vamos começar com a dívida bruta, a dívida bruta é o total de dívida da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, são as obrigações que ela tem a pagar com os bancos e financeiras, que é o capital lá que a empresa recolheu, recolheu, captou dos bancos para fazer investimento nas operações da empresa. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, o endividamento da empresa está numa tendência de alta, ou seja, o endividamento da empresa vem crescendo período pós-período, período pós-período, a empresa acaba captando mais empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, a dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa da empresa, ou seja, os disponíveis. Se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta, ou seja, o volume de dívida bruta vem aumentando em relação aos capital disponíveis da empresa. No caso, se estiver abaixo desse patamar, que é o patamar neutro, entrar no patamar negativo, quer dizer que a empresa tem mais caixa, mais dinheiro disponível do que dívida, se estiver no patamar positivo, que é o caso da Duratex, que é esse patamar aqui, ou se estiver no patamar positivo, que a empresa tem mais dívida do que disponíveis. Normalmente, é raramente, é muito difícil a empresa ter mais caixa do que dívida bruta, porque as empresas têm um endividamento considerado alto. Então, é raro, algumas exceções, que o caixa consegue superar a dívida bruta da empresa. E aqui a gente consegue avaliar que o volume de dívida total da empresa vem aumentando em relação ao volume de entrada de recursos dentro do caixa da empresa. Bom, agora a gente vai falar do perfil da dívida. A gente vai pegar a dívida total da empresa, a dívida de empréstimos e financiamentos, vamos desmembrar para período de curto prazo e a período a longo prazo. A gente verifica qual o volume da dívida que está alocada a curto prazo e qual o volume da dívida que está alocado a longo prazo. Aqui o ideal, para a questão de análise, o volume de dívida a curto prazo deve ser sempre inferior ao volume de dívida a longo prazo. Porque se a menor parte da dívida estiver alocada a curto prazo, há uma grande possibilidade da empresa honrar esses compromissos com bancos e financeiros, porque a empresa vai conseguir gerar um volume suficiente de caixa, fazer seu estoque girar para poder criar um volume suficiente de disponíveis para poder honrar e pagar em dia esses empréstimos e financiamentos. Se caso a empresa não consiga honrar esses empréstimos e financiamentos, corre o risco da empresa ter que pagar mais juros e multa que acaba impactando diretamente a sua margem de lucro ou até ter que captar capital de dívida para poder alimentar o caixa da empresa para poder honrar esses compromissos e aí vira aquela bola de neve. Aí vai ter que pegar empréstimos e financiamentos para poder pagar mais dívida. O ideal é a empresa, não é errado a empresa pegar empréstimos e financiamentos, mas que seja investido nas suas operações e não para pagamento de dívida. Bom, aqui a questão do perfil da dívida está em uma situação bem agradável, o maior volume está a longo prazo e o menor volume está a curto prazo. Bom, aqui a gente vai pegar os empréstimos a curto prazo em relação aos caixas equivalentes, ou seja, o dinheiro que a empresa tem disponível. A gente vai verificar se o volume da empresa que ela tem de caixa no período estudado sempre foi um volume suficiente para poder honrar essa dívida a curto prazo. A linha azul é os empréstimos a curto prazo, a linha laranja é os caixas equivalentes. Se a gente avaliar, o volume de caixas equivalentes sempre foi superior ao volume de empréstimos e financiamentos no período estudado de 2011 a 2020. Ou seja, a empresa sempre teve recursos o suficiente para poder pagar essa dívida com certa tranquilidade, principalmente aqui a partir de 2015 a 2020 aqui, a diferença entre o caixa e os empréstimos e financiamentos a curto prazo vem aumentando período pós período. Então, quando a empresa está captando mais empréstimos e financiamentos, que vem aumentando a dívida bruta, mas é um recurso que é aplicado dentro da empresa, mas que está ligado diretamente ao crescimento da empresa e não para quitação de dívida. Bom, aqui é a questão do capital investido da empresa. É todo o capital, todos os recursos que são direcionados para a operação da empresa é o patrimônio líquido e a dívida bruta. O patrimônio líquido é a linha azul, a dívida bruta é a linha laranja. Então, aqui a gente verifica qual foi o volume de investimentos feitos na empresa, qual foi o volume de dinheiro, de capital próprio, de dinheiro dos sócios e acionistas, e com o capital de terceiros, que é o capital que tem custo, que é a dívida bruta da empresa. Bom, aqui a gente consegue avaliar que a linha azul, que é do patrimônio líquido, está superior à dívida bruta, ou seja, a empresa está sendo mais operada com o capital próprio, ou seja, os investimentos vieram mais de capital próprio, um capital que não tem custo, do que com o capital que tem custo, que é a dívida bruta. Isso daqui é excelente, muito bom para a empresa, quer dizer que a empresa não está com o volume de alavancagem muito alto. Ou seja, ela está sendo operada mais com recursos dos sócios e acionistas do capital próprio. Isso é muito bom, até então, aqui do estudo que eu estou fazendo na empresa, ela está com os fundamentos excelentes. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida, aqui a gente verifica qual é a representatividade, qual é a participação do dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas no lucro do líquido da empresa. A linha azul, os juros, é o custo desse dinheiro que a empresa capta dos bancos financeiros, e a linha laranja é o retorno da dívida investida, qual é a representatividade do dinheiro, qual foi a participação, o quanto que o dinheiro investido pelos bancos financeiros contribuiu na questão do lucro da empresa. O ideal, que a linha laranja aqui, que é o retorno da dívida, seja superior aos juros sobre os empréstimos. Se o retorno da dívida investida foi superior aos juros sobre empréstimos, quer dizer que a empresa compensou a empresa pegar empréstimos e financiamentos, porque a participação do retorno da dívida investida sobre o lucro conseguiu pagar o custo do capital. Agora, quando a linha azul, que é o do juros sobre o empréstimo, for superior ao retorno da dívida investida, quer dizer que a participação da dívida, o dinheiro que a empresa captou dos bancos financeiros e investiu na empresa, o retorno não está sendo suficiente nem para cobrir a taxa de juros que a empresa acaba pagando para os bancos financeiros. Então, a questão do aspecto do retorno da dívida investida, a empresa está tendo um retorno, só que esse retorno, principalmente de 2014 a 2020, não está sendo suficiente para poder cobrir o que ela paga de taxa de juros. Ou seja, a empresa está pagando mais juros sobre o capital que foi investido nas suas operações do que o retorno do lucro que ela está tendo das suas operações através do dinheiro que foi investido, através de capital de terceiros. Então, ou seja, se a gente avaliar que a questão do investimento da empresa não está compensando porque não está cobrindo os juros que ela paga dos bancos financeiros. Então, aqui a questão do investimento não está compensando. O ideal era a empresa pegar esse... Se a gente colocar aqui a grosso modo, claro, compensava mais a empresa pegar todos esses recursos que ela pega de bancos financeiros e colocar em outros investimentos, porque dentro da empresa não está compensando entre aspas, mas, claro, tem outros fatores também que a gente deve levar em consideração. Mas, assim, olhando a grosso modo aqui, o dinheiro que está sendo aplicado nas operações da empresa com capital de terceiros não está compensando porque não está cobrindo o custo do capital. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, o famoso DRE. Começando aqui pela receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Se a gente traçar uma linha imaginária, o crescimento... O volume de vendas da empresa vem crescendo período pós-período, ou seja, cada ano que passa a empresa vem vendendo mais. Isso é muito bom. Isso é positivo para a empresa. Bom, aqui tem o resultado bruto. Aqui a gente consegue avaliar o nível de lucro da atividade da empresa com o seu principal ramo de atividade. Ou seja, aqui a gente só verifica a questão produtiva da empresa, se a questão produtiva da empresa é rentável, está trazendo o lucro. Se a gente avaliar aqui, traçar uma linha imaginária, está numa tendência de alta. De 2011 a 2013 é que ela vinha numa tendência de alta fortíssima, acabou caindo um pouquinho a questão da lucratividade. De 2014 a 2016, mas apresentando recuperação aqui de 2017 a 2020. Chegando no melhor período, aqui o melhor patamar, o ano de 2020 está sendo bem... A questão produtiva da empresa está sendo bem lucrativa. Bom, aqui a gente tem o EBTIDA, né? Aqui a gente verifica a questão da lucratividade da empresa na sua totalidade. Tanto envolvendo o seu principal ramo de atividade, como as outras operações da empresa que não estão ligadas ao seu principal ramo de atividade, mas que estão ligadas à empresa. Por exemplo, despesas gerais e administrativas, o pessoal do escritório, produtos de limpeza, material de escritório, computadores, o pessoal do escritório, manutenção predial, veículos que é utilizado o pessoal do escritório, o que a empresa paga com consultores, contadores, outras receitas, outros recursos que entram no caixa da empresa, mas que não estão ligados ao seu principal ramo de atividade, por exemplo, a venda de um ativo. Então aqui a gente envolve o EBTIDA, a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa na sua totalidade, não só envolvendo o seu principal ramo de atividade. Se a gente traçar, a empresa nunca teve prejuízo, ela sempre foi lucrativa, apresentou crescimento do seu EBTIDA de 2011 a 2013, 2014 a 2016 aqui, teve uma queda de 2015 a 2016 até que estabilizou, mas a partir de 2017 começou um crescimento forte, mais de 2019 a 2020 a questão da emitida da empresa, teve uma tendência de baixa aqui, vamos verificar como vai ser os próximos períodos da empresa. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, o resultado financeiro é o que a empresa, são as operações no mercado financeiro da empresa, aí envolve variação cambial, os juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e o que a empresa ganha ou perde na bolsa de valores e investimentos de outras empresas. Então aqui a gente tem o saldo líquido das operações da empresa no resultado financeiro. Se estiver abaixo desse patamar daqui, que é o patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro, se estiver acima desse patamar, que é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro, e se a gente avaliar desde 2011 a 2020, sempre esteve no patamar negativo, ou seja, a empresa pagou mais, perdeu mais dinheiro do que ganhou no mercado financeiro, o pior período aqui foi em 2016, apresentando recuperação em 2017 e 2018, e 2019 a 2020, entrando no patamar de estabilização. Bom, aqui tem a última conta do demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE, aqui é o que a empresa, é o último lucro, aqui a gente pega todas as receitas e diminui com todas as despesas que a empresa teve, e aqui a gente tem um resultado final, se de todas as operações da empresa, se ela foi lucrativa ou se a empresa teve prejuízo. Aqui a gente consegue avaliar, também parecido com os outros resultados, que é o lucro bruto e o EBITDA, 2011 a 2013 ela teve aqui um crescimento do seu lucro, mas a partir de 2014 a 2016 ela teve, perdeu muito aqui, quase entrou no prejuízo em 2016, aqui em 2016 chegou bem próximo do prejuízo, que a empresa perdeu muito em relação ao mercado financeiro, apresentando recuperação dos seus lucros de 2017 a 2018, e 2019 e 2020 aqui, a questão da lucratividade da empresa vem diminuindo, de 2019 a 2020, mas no período estudado a empresa nunca teve prejuízo, chegou bem próximo aqui em 2016, mas nos demais períodos a empresa vem lucrando, sempre foi lucrativa, só que a empresa está, se a gente traçar uma linha de tendência, está mais para a tendência de queda do que alta, ou seja, se a gente traçar, se for pela base de tendência, a tendência é que os lucros da empresa vem caindo período pós-período, aí a gente tem que verificar como vai ser os próximos períodos da empresa, bom pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado, lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal aí, já agradeço demais, já vai contribuir muito para a continuidade do projeto, se você tiver alguma dúvida, sugestão, ou opinião sobre a empresa, vocês podem estar deixando aí nos comentários, criar um feedback aí com vocês, e também tem minhas redes sociais, no meu Instagram e meu Facebook, um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos!